Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e nesse clima de Copa eu vou responder a seguinte pergunta Por que as russas são tão lindas? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, no e-book de informação, vários links Sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter várias dicas de como reconquistar o grande amor da sua vida As mulheres russas são consideradas uma das mulheres mais lindas do mundo E agora que a gente está na Copa do Mundo, onde a Rússia está sediando esse evento A gente vê várias mulheres muito lindas Mas você de casa já pensou por que essa mulherada é tão linda? Aliás, não são mulheres, né? Os russos em geral são muito lindos Uma das explicações é a questão genética, né gente? A genética foi muito generosa com os russos Outra explicação possível aí é a questão dos cuidados que as russas têm em relação ao próprio corpo Cuidados em relação à beleza E isso acaba sendo passado desde a infância para elas Uma terceira possibilidade aí também é a questão do sol, né? São mulheres que, por ser um país, inclusive, conhecido por ter um clima mais frio Elas não têm muito contato com o sol Porque a gente sabe que o fotoenvelhecimento, ele é real, né? Por isso que é importante a gente sempre passar a protetor solar para se proteger bastante Aqui no YouTube tem alguns russos que eu acho muito lindos Inclusive, a ideia de fazer esse vídeo sobre por que as mulheres russas são tão lindas Veio de uma foto de uma russa que tem um canal aqui Que é o canal do Wally e da Dasha, né? Eles são um casal e eles discutem Inclusive, é muito legal porque ela, por ser russa, fala muito da cultura russa, né? Então, você que está pensando em ir para a Rússia, eles falam sobre lugares legais para visitar Nada melhor do que uma pessoa de lá, que morou lá, para falar sobre isso, né? E outro canal interessante que, nossa, eu acho essa menina muito bonita É da Dária Dasha, que ela faz vídeos sobre maquiagem, sobre beleza, enfim A beleza dela é estonteante Eu ouso dizer que é uma das youtubers brasileiras, no caso russa, né? Mais lindas que eu já vi, sabe? Uns olhos claros, uma pele alva, linda, perfeita Enfim, gente, a beleza russa, ela é muito singular, muito peculiar E chama muito a atenção Você fala, caraca, como podem ser lindos? Um outro russos que tem canal aqui no YouTube que eu acho lindo também É o Alexei Russo E ele também tem um canal aqui no YouTube, onde ele fala sobre diversas coisas Inclusive, trazendo um pouquinho aí da cultura da Rússia Como que funciona lá E eu acho muito interessante essas pessoas Que faz com que a gente tenha um contato com um país que é tão desconhecido para a gente, né? E melhor, um contato mais real Porque são pessoas que, de uma certa forma, conhecem a cultura de dentro, sabe? Elas não têm um olhar como a gente, um olhar externo, né? Um olhar de quem vive lá, de quem conhece muito e tem muita propriedade para falar E a beleza é algo muito relativa, né? O que é bonito para mim, pode não ser bonito para você Mas os russos, de fato, têm uma beleza única E você aí de casa, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso ajuda muito o meu canal aqui no YouTube Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz e até a próxima Tchau